Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu trago a biografia da Akali para vocês. Akali, a assassina renegada. Ionia sempre foi uma terra de magia selvagem e seu povo vibrante e poderosos espíritos sempre buscavam viver em harmonia. Mas algumas vezes este equilíbrio pacífico não vem fácil. Às vezes ele precisa ser mantido sob controle. Os Kinku são os autonomeados guardiões do sagrado equilíbrio de Ionia. Os fiéis acólitos da Ordem percorrem o reino material e espiritual, mediando conflitos entre eles e, quando necessário, intervindo pela força. Nascida entre suas fileiras estava Akali, filha de Maim Jomentete, a renomada Punho das Sombras. Maim e seu parceiro Tano criaram sua filha dentro da Ordem Kinku, sobre a liderança vigilante do grande mestre Kuxo, o Olho do Crepúsculo. Sempre que seus pais eram chamados, os outros membros da Ordem atuavam como família substituta para Akali. Kenen, o coração da tempestade, passou muitas horas com a jovem, ensinando suas técnicas de shuriken e enfatizando a velocidade e agilidade no lugar da força. Akali era uma criança precoce e absorvia o conhecimento como uma esponja. Ficou claro para todos que ela seguia o conselho de seus pais. Junto com o filho do grande mestre e nomeado sucessor, Shen, ela lideraria uma nova geração dedicada a preservar o equilíbrio de Ionia. Mas o equilíbrio pode ser passageiro. Em um momento, a Ordem se viu dividida. Um acólito rebelde chamado Zed retornou e entrou em choque violento com Kuxo, arrancando-o do poder em um sangrento golpe. Akali fugiu para as montanhas do leste, junto com Maim, Shen, Kenen e um grupo de outros acólitos. Infelizmente, Tano não estava entre eles. A transformação de Zed da Ordem Kinko na impiedosa Ordem das Sombras estava quase completa. Mas, como novo olho do crepúsculo, Shen pretendia reconstruir o que havia sido perdido. Ele retornaria às três filosofias fundamentais dos Kinko. A imparcialidade pura através de observar as estrelas, a passagem do julgamento através de percorrer o sol e a eliminação do desequilíbrio através de podar a árvore. Mesmo sendo poucos agora, eles treinavam os neófitos para restaurar e aumentar seus números mais uma vez. Quando Akali chegou aos seus 14 anos de idade, ela entrou formalmente em seu treinamento Kinko, determinada a suceder sua mãe como uma nova punho das sombras. Ela era uma lutadora prodigiosa e dominava o Kama e a Konai, uma foice de mão e uma adaga de arremessar. Embora não possuísse as habilidades mágicas de muitos de seus companheiros acólitos, ela provou a todos que era digna do título, a tempo de permitir que sua mãe renunciasse e ajudasse a orientar os neófitos mais jovens. Mas a alma de Akali estava inquieta e seus olhos estavam abertos. Embora a Ordem Kiku e a Ordem das Sombras tivessem chegado a um acordo desconfortável após a invasão noxiana em Nyonia, ela viu que sua terra natal continuava a sofrer. Ela questionou se estavam verdadeiramente cumprindo seu propósito. Podar a árvore significava eliminar aqueles que ameaçavam o equilíbrio sagrado. Mas Shen sempre encorajava o autocontrole. Ele a estava impedindo. Todos os mantras e meditações poderiam aquietar seu espírito, mas tais trivialidades não derrotariam seus adversários. Sua precocidade juvenil se transformou em absoluta desobediência. Ela discutiu com Shen, o desafiou e no fim derrubou os inimigos de Ionia da maneira dela. Na frente de toda a Ordem, ela declarou a impotência dos Kinku. Sua conversa sobre equilíbrio espiritual e paciência não levavam a nada. Ionianos estavam morrendo no reino material e esse era o reino que Akali defenderia. Ela foi treinada para ser uma assassina e é isso que ela seria. Ela não precisava mais da Ordem. Shen a deixou ir sem lutar, sabendo que esta era a estrada pela qual Akali deveria trilhar sozinha. Talvez essa estrada a trouxesse de volta um dia, mas isso caberia apenas a ela decidir. Esta foi a biografia de Akali. Se gostaram, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais e o link para elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima!